Hoje mostro pra vocês uma linda AWP BOOM com um adesivo da Navi de Katowice 2014 Ela tá muito linda aqui na Nesha, caras Ela tá saindo de 130 por 105 Eu sou muito fã dessa AWP aqui, laranjinha, bonitinha demais Além do descotão top que a Nesha Store coloca nela Se você for utilizar o cupom do GUS, ela ainda sai por 102,90 Então, se você sempre quis aqui uma AWP BOOM, ela que tá no seu estado fio de teste Eu aconselho comprar na Nesha Store, a melhor loja de skins do Brasil E se você fizer alguma compra lá na Nesha, não esquece de mandar lá no Twitter Que você recebe um salve em um vídeo futuro aqui no meu canal Como o Patatio Feio fez aqui, ele comprou uma linda Falcon, muito linda a skin, cara Muito obrigado aqui pelo seu apoio E o Pedro Henrique também foi lá na Nesha e comprou uma AK-47 Asimov Muito linda também a skin Muito obrigado aí ao apoio de todos vocês, caras Quer fazer igual eles e aparecer em um vídeo futuro aqui no canal? É só tirar o print da sua compra Manda pra mim no Twitter e você recebe o salvezão bolado, fechou? Bora pro vídeo agora Há mais ou menos duas semanas eu gravei pra vocês um vídeo Dizendo sobre as nossas expectativas a respeito da MIBR Se eles iriam ou não conseguir as vagas na ESL Pro League e na ECS E na ESL Pro League vocês já sabem que eles já conseguiram, né? Eu já noticiei isso pra vocês Mas agora eu posso dizer a vocês que eles conseguiram a vaga na ECS também, caras Mais uma vez a gente teve que enfrentar a Liquid na grande final Como eu falei pra vocês no vídeo da semana passada Rolou tudo do jeito mais ou menos do que eu imaginei que seria E na grande final, surpreendentemente, cara A MIBR teve que suar a camisa, mas conseguiu vencer, galera Ela venceu por dois mapas a um A Liquid na grande final No primeiro mapa, a Overpass foi vencida pela Liquid por 16x4 Isso já deixou a galera um pouco desesperançosa Achando que a Liquid ia meter o pau na MIBR Sem cuspe Só que aí chegou os outros mapas, né? Chegou os outros mapas A MIBR venceu a Mirage, que foi o segundo mapa Por 16x13 Levando tudo pra inferno Vencendo por 16x11 Fechando Vencendo Garantindo a vaga na grande final presencial Isso mesmo, meus queridos A final presencial acontece agora em junho Entre os dias 6 e 9 de junho É o campeonato mais próximo que tem aí Que a MIBR vai jogar, né? Presencialmente Vai acontecer em Londres E tem 500 mil dólares de premiação A MIBR se juntou A FURIA, NRG, Complexity, NIP Vitality, North e Astralis Termos dois times brasileiros Defendendo a nossa camisa E defendendo a nossa bandeira Eu tô muito ansioso pra esse campeonato E, breve aqui no meu canal É mais que certo Meus parabéns à MIBR Pelo excelente trabalho Pelo excelente performance Em todos os campeonatos Foram... É só vocês entrarem nos stats da MIBR Eles estão praticamente sem derrotas Eles estão jogando muito bem Isso tudo já serve pra ganhar confiança Pros campeonatos presenciais Que eles vão jogar Já estão ali chegando, né? Já temos a ECS Como eu falei Teremos a Excel Pro League Finals Também durante o mês de junho Então, vamos torcer muito pra eles, galera Esse é o momento da MIBR continuar brilhando Nesse final de semana Rolou também CS Summit 4 É o torneio que acontece lá dentro de uma casa É um torneio bem bacana É um torneio bem diferente Que envolve poucos times Geralmente é 6 a 8 times que participam Eu nem cheguei a fazer vídeo de prévio Do campeonato nem nada Algumas pessoas pediram Mas eu não achei que precisava Não achei que merecia Sendo bem honesto pra vocês, tá? Porque é um campeonato que não tinha grandes times assim E a única coisa que serviu pra mostrar pra gente Essa CS Summit 4 É que a Liquid continua sendo vice Porque ela foi vice novamente, cara Os times participantes do campeonato Eram a Renegades A Ghost A NRG A Ence Liquid e a Vitalery Todos os times foram convidados A participar do campeonato A grande final Rolou entre Vitalery E Liquid Numa MD3 Foi vencido pela Vitalery Por dois mapas a zero Primeiro mapa Nanã Que foi 16 a 9 Pra Vitalery E o segundo mapa No Overpass Um pouco mais pegado 16 a 13 Pra Vitalery Fechando ali Por dois mapas a zero Como eu já falei O MVP do campeonato Foi o menino Zayu Zayu e amigos Mais uma vez Jogando muito O moleque ficou positivo Em 19 kills O cara jogou muito Rapaziada Muito Muito O cara realmente é bom É bom O cara é bom As colocações ficaram da seguinte maneira A Vitaly em primeiro Levando 64.500 dólares A Liquid em segundo Levando 36.500 dólares Entre terceiros e quartos Ficou a Ence E a NRG Só que teve uma pequena diferença ali Na premiação Que eu não entendi direito A NRG levou 21.500 E a Ence levou 20.000 Em quinto agosto Com 4.500 E a Renegades Levou 3.000 dólares Pois é né Liquid A zica do vice Continua com vocês Vocês podem ganhar Um campeonato aqui E ali Mas a eterna vice Continua Nesse final de semana Rolou também as finais Da La Ligue Aqui em São Paulo Lá na BBL E rolou a final Entre W7M E Detona E surpreendentemente Aí A todos nós A Detona Foi derrotada Pela W7M Por dois mapas A zero Primeiro mapa Na Nucky Foi vencido Pela W7M Por 16 a 11 E o segundo mapa Na Inferno Foi vencido Por uma forma Mais tranquila Ainda Pela W7M Por 16 a 4 Dessa forma A W7M Se consagrou Campeã Da La Ligue Season 4 Levando 3.800 dólares Pra casa A Detona Que ficou em segundo Levou 2.600 E vamos falar Um pouquinho De Dreamhack Por dois motivos Rapaziada Primeiramente Amanhã Vai começar A Dreamhack Dallas E não vai dar tempo De postar vídeo De prévia Pra vocês Então eu vou fazer Um mini vídeo De prévia Do campeonato Dentro do vídeo Das notícias Da semana E se der pra fazer Os vídeos De prévia A gente faz Galera Porque os horários Do campeonato São um pouco Apertados São um pouco Ruins Então pra mim Fica um pouco Difícil da gente Acompanhar Ali em vídeo Mas não só isso A Dreamhack Também anunciou Na semana passada Que fará um torneio Feminino Com 100 mil dólares De premiação Durante a Dreamhack Valência Chamada Dreamhack Showdown Já tem dois times Confirmados Que vão participar Ao todo Serão oito times Que vão participar Do campeonato Ainda não se sabe Se vai ter uma vaga Pros times aqui Da América do Sul A PEN A Cade Esses times De expressão Aqui do nosso País Esperamos que elas Tenham oportunidade De participar Que é um campeonato Com muita premiação Lembrando que o campeonato Acontece entre os dias 5 e 7 de julho Lá em Valência Na Espanha E agora Vamos conversar Rapidamente Sobre a Dreamhack Dallas O campeonato Que vai começar Amanhã No dia 28 Tem 250 mil dólares De premiação E acontece em Dallas No Texas Nos Estados Unidos Temos 16 times Participantes E eles são A Lucid Dreams Que é um time da Ásia Mais especificamente Um time da Tailândia Temos a Tailu Também lá da Ásia Mais especificamente Da China G2 Windingo Cloud9 Ence Phase Liquid NRG Nip North Renegades Vitality Fenerick Fúria E I Zuros Temos dois times ali Representando A Sul América E um deles é Brazuca Vamos Fúria Caramba Os 16 times foram divididos Em dois grupos De oito times Cada um No grupo A Ficou Team Liquid Lucid Dreams Team Vitality North Phase Windingo Nip E a Tailu No grupo B Ence Isuros Renegades G2 NRG Fúria Fenerick E Cloud9 O formato desse campeonato Funciona basicamente Como funcionou A E.M. Sidney Passam três times De cada grupo Sendo que os dois primeiros Eles passam direto Para a semifinal E os outros dois Vão disputar As quartas de final Totalizando ali Seis times E quem eu acho Que serão os três times Que vão passar De cada grupo No grupo A Eu acho que a Liquid É uma das grandes Favoritas a garantir Uma das vagas Então a gente já pode Colocar eles ali Temos a North Que está vindo ali Surpreendentemente A Vital Ele é uma equipe também Que pode surpreender um pouco A Faze Eu estou com totalmente O pé atrás Com esses caras Porque né Eles estão usando o Neo E tudo E o Neo não está saindo Muito bem online Eu imagino que Na LAN Isso não vai mudar muito E nós temos a Nip Também Que é uma equipe Muito, muito boa E também temos a Tailu Que é uma equipe chinesa Que surpreende No grupo B A gente tem a Ence Tem a Renegade Tem a G2 Tem a NRG Tem a FURIA Tem a Fineric Sabe É muita gente Cara É muita gente É difícil De você falar Três times Que passa de cada grupo Eu vou agir muito mais Aqui em chutômetro Sabe Mesmo porque eu não tenho Tanto tempo Para ficar falando Esse vídeo Não é específico Para esse campeonato Então Eu vou apenas Falar aqui Galera No grupo A Team Liquid North Nip No grupo B Ence Fineric E FURIA Com muita raça A FURIA Consegue passar Galera Eu vou torcer Muito para a FURIA Passar Eu vou passar Para vocês aqui A prévia dos primeiros Confrontos do campeonato Do jeito que vocês Sabem que eu faço E a FURIA Vai pegar pedrada Vai enfrentar logo A NRG No primeiro confronto Mas eu acredito Que eles possam Se dar bem Os primeiros Confrontos do campeonato Serão todos MD1 E os demais Já serão MD3 Nós já teremos Lower bracket Já começando Amanhã Então já vai ter gente Indo embora do campeonato Tá Bom Os jogos começam A partir das 2 horas da tarde Horário de Brasília Aqui para a gente Serão 2 jogos por vez Não sei se vai ter Transmissão BR Acontecendo Dos 2 jogos Ao mesmo tempo Mas vamos lá galera A partir das 2 horas da tarde Nós teremos Liquid contra a Lucid Dreams E Vitality contra a North Liquid vence A Lucid Dreams Óbvio E Vitality contra a North É um jogaço galera É jogo mesmo Para a gente Prender na cadeira Vai ser disputado A North vem apresentando Um CS online Muito bom Recentemente As últimas partidas Da North me surpreenderam Muito Eu acho que eles Podem dar trabalho Para Vitality E até quem sabe Vencer Mas eu vou apostar Aqui na Vitality As 15h20 Nós teremos Phase contra o Indingo E Nip E Nip Embora eu tenha Dito que eu não Tenha colocado Muito potencial Na Phase Eu acredito Que pelo menos Da Windingo Eles conseguem vencer Pelo amor de Deus Cara Vamos aí Vamos aí Bom Eu vou colocar Que a Phase Vence a Windingo E a Nip Vai enfrentar O primeiro confronto De sul-americanos Teremos Ense Contra a Izurus E Renegades Contra a G2 Ense Vence a Izurus A Izurus Infelizmente Pegou pedrada Logo de cara Então vai acabar Tomando na cabeça Renegades Contra a G2 Um jogo Muito interessante Renegades Vai ter o Gratis Faction De volta Isso é bem legal Isso vai dar Uma motivação Maior Para o time A gente sabe Que o Gratis Faction Está tendo problemas De visto Mas pelo menos Esse campeonato Ele vai conseguir Jogar com o time Então eu acho Que a Renegades Vai estar junta Vai estar unida E vai conseguir Apresentar um excelente Trabalho Um excelente CS E vai conseguir Vencer a G2 E as 6 horas da noite Nós teremos ali Os últimos jogos Programados NRG Contra a Fúria E Fineric Contra a Cloud9 NRG e Fúria Vai ser jogaço Galera Vai ser jogaço MD1 Complicado Isso favorece Um pouco a Fúria Dependendo do mapa Então Eu até poderia falar Que a Fúria Tem uma certa vantagem Mas eu vou jogar Safe Rapaziada Acredito que a NRG Vence esse confronto E Fineric Vai passar Ao salame Na Cloud9 Galera Sem muita conversa Aí Fechou? Bom Nós teremos mais jogos Amanhã Nós teremos jogos Às 7h20 E às 11h da noite Tem muito jogo amanhã Por isso que eu digo Que é difícil Vai ser difícil Eu postar vídeo Pra vocês de prévia Amanhã do campeonato Provável que eu Faça o vídeo E poste No dia seguinte Eu não sei Eu vou ver ainda Como é que vai funcionar Se eu não estiver cansado Nem nada do gênero Porque vai acabar tarde Mas a gente vê isso daí Tá rapaziada Bom Por enquanto é isso E pra finalizar o vídeo Rapaziada Rapidão Vamos dar uma olhada Na tabela da HLTV Que foi atualizada Nessa segunda-feira Eu não quero que o vídeo Fique muito longo Mais do que ele já tá Então vamos lá Rapidão Astralis aqui em primeiro Liquid em segundo Olha isso cara Muita gente tá em dúvida Porque como a MIBR Não ganhou pontos Com a última fase online E a Liquid Mesmo perdendo Do jeito que perdeu Pra Vital Ele ganhou pontos E tá aqui Rapaziada Lã Campeonato Lã Conta muito ponto É por isso que a Vital Ele ganhou tanto ponto E a Liquid Conseguiu ainda subir Mais os pontinhos Chegou numa grande final Perdeu Mas chegou numa grande final Enquanto isso Astralis continua Perdendo pontos Liquid ganhando Uma encostando na outra Aqui Astralis aqui Vamos ver aqui A Vital Agora é a quinta melhor do mundo Com 441 pontos MIBR continua em sexto Fineric caiu duas Nip caiu uma Phase caiu uma NRG caiu uma também E Renegades caiu uma North subiu três Agora tá na décima terceira posição Optic subiu quatro Ghost subiu seis Caramba Que da hora Fúria caiu uma Infelizmente Fuse Bad Vamos ver o que mais Carai Collard 9 subiu oito Carai Subiu demais Ego subiu três Spirit subiu uma Aqui também É bom Top 20 tá bacana Eu esperava mais Nesse top 20 aqui Eu queria ver mais Mais mudanças Mas tá bom Por enquanto tá bom Vamos esperar ver os próximos Campeonatos em lã Que a MIBR vai jogar Pra ver eles Mais pra cima aqui Se Deus quiser né Rapaziada Bom esse foi o vídeo galera Desculpa se ele ficou um pouco Mais longo do que o normal Tá Se vocês gostaram do conteúdo Não esquece daquele like Zão bolado pra mim aí embaixo Me ajuda demais Compartilha o vídeo com os amigos Pra ajudar na divulgação E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Tá A gente se vê então No próximo vídeo É nóis Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.